É rapaziada, e o Gabigol hein, foi visto esbravejando em casa noturna, após Carac Neto soltar a boca pra cima do 10 do Flamengo. E que por sinal, o Gabigol mesmo não jogando... Se liga que neste vídeo você vai ver isso e muito mais. Neste domingo, Gabigol foi ovacionado por torcedores do Flamengo após cantar em dezembro de 81 e viralizou nas redes sociais. Lembrando que após a chegada de Jorge São Paulo ao Mengão, o time rubro-negro colecionou diversas críticas por algumas derrotas. No entanto, Gabigol para alguns jornalistas, como Carac Neto, é considerado um dos melhores jogadores da atualidade, se não o melhor atacante do Brasil. Gente, o Gabigol é fodido, o Gabigol é monstro, vocês que não gostam dele, chupa, sabe por quê? Porque ele é craque. E não é de hoje que Carac Neto fala de Gabigol e ainda faz comparações. Vou te falar uma coisa para você, o Gabigol só não é melhor que o Neymar. Fim é melhor que ele, não é, né? Quem? Rafinha. Quem? Do Lidl e do Barcelona. O Rafinha não serve para limpar a chuteira do Neymar. Rafinha fez três... Do Gabigol. Do Gabigol. Do Gabigol? Do Gabigol. Você acha? Eu acho que o Rafinha é do Gabigol. É outra função também, mas ela já... Ah, desculpa, meu. Aqui do lado, o Gabigol e o Neymar. E aí, nação flamenguista, o que vocês acham do comentário de Carac Neto? E o Gabigol é o melhor atacante do Brasil? Comenta aí. Não se esquece de deixar o like, seguir o canal, hein? Valeu, hein? E o Mengão está jogando muito com o São Paulo, hein? Será que vai disputar o título? Já está em terceiro lugar do Brasileirão, hein? Está na caça do Palmeiras e bota fogo, hein? O negócio vai pegar fogo. Comenta aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau.